Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um Giro de Notícias, a segunda edição de hoje pra gente falar sobre o que tem acontecido aí no nosso Vasco. Não é o vídeo ainda falando sobre a demissão do Marcelo Cabo, né? Marcelo Cabo continua no cargo do Vasco, não teve demissão e já era esperado, né? A gente já imaginava que não fosse acontecer nenhuma movimentação nesse sentido. Mas tem novidade em relação à contratação, né? Uma informação que a gente já tinha dado aqui no canal anteriormente e que se confirmou hoje. Então, depois da vinheta a gente vai conversar sobre tudo isso. Antes da vinheta rodar, você deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal também, a sua inscrição é muito importante. Já passamos aí dos 140 mil e esse vídeo tem o apoio do OneFootball. Lá no OneFootball você fica sabendo de tudo sobre o Vasco, futebol brasileiro, Série A, Série B, Copa América, Copa do Brasil, Eurocopa. Todas as competições você encontra lá no OneFootball completamente de graça. O link tá aqui na descrição do vídeo. É só você clicar e baixar. Então, vai rodar a vinheta e depois da vinheta a gente conversa. Então, bora lá meus amigos, começando mais um vídeo. A torcida tava aí na expectativa por novidades sobre a situação do Marcelo Cabo, mas não tivemos nada nesse sentido no dia de hoje, né? E já era até esperado. Eu gravei um vídeo hoje pela manhã, muita gente perguntando se o Marcelo Cabo ia ser demitido. Inclusive, esse foi o título do vídeo, né? Marcelo Cabo será demitido hoje? E dentro do vídeo eu falei que era muito improvável, né? Que era muito difícil imaginar uma demissão do Marcelo Cabo, que ele tá vivendo ali naquele vai e não vai, né? Ele ganha um jogo em casa e aí vai pro jogo fora de casa, perde e volta pra marca do pênalti. Aí em casa ele ganha, aí fora ele perde e volta pra marca do pênalti. A gente vai, fica nisso aí, nesse vai e vem. Nisso as semanas vão passando. O Vasco já tá a 5 pontos no G4. O Vasco tem 4 derrotas em 8 jogos na Série B. É uma campanha completamente vexaminosa, mas continua aí com o treinador. O treinador está prestigiado. Inclusive, hoje o Jorge Salgado deu uma entrevista ao canal do Mauro César. Na verdade foi o canal da UOL, né? A entrevista foi pro Mauro César, mas no canal do UOL Esporte. E nessa entrevista o Jorge Salgado acabou de afirmar que está muito satisfeito com o trabalho do Marcelo Cabo. Foram essas aqui as palavras do Jorge Salgado. Estamos muito satisfeitos com o trabalho do Marcelo Cabo. Então, meu amigo, é falar o quê, né? É ficar dando murro em ponta de faca, né? O Vasco tá aí em nono lugar na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco tá completamente sem rumo. O Vasco não tá jogando absolutamente nada. A gente não vê uma luz no fim do turno. A gente não vê uma evolução. A gente vê um time capengando. Um time que não consegue embalar duas vitórias seguidas na Série B. Um time que desde o início do Carioca ganha um, não empolga, perde outra. Até no Carioquinha o Vasco não conseguia sobressair contra os times pequenos. Não conseguiu nenhuma goleada, não conseguiu nenhuma vitória tranquila. Todas as vitórias do Vasco foram suadas. Na Copa do Brasil, Caldense, Tombense, Boa Vista. Todos os jogos o Vasco passou ali na bacia das almas. E aí vem o presidente e fala que tá satisfeito com o trabalho do treinador. Aí realmente é complicado, né? É difícil até de digerir uma informação dessa. Mas, enfim, né? Vamos lá. Contra o Confiança aí, o Marcelo Cabo tá mantido. E aí a gente vai viver a mesma coisa que a gente já viveu nas últimas semanas. Se o Marcelo Cabo vencer, garante mais três jogos de emprego. Se ele perder, talvez seja demitido. Enfim, cara, é uma situação realmente desesperadora, tá? É uma situação desesperadora. E bom, tivemos hoje uma novidade em relação à contratação de jogador. O Vasco hoje confirmou a contratação do atacante Tavares, de 19 anos, ex-internacional de Porto Alegre. Essa foi a informação que a gente trouxe aqui no canal há umas três semanas, mais ou menos. A informação que havia sido dada em primeira mão pelo jornalista Tiago Franklin, do canal do TF, meu amigo TF. Que, inclusive, no vídeo ele participou aqui, né? Trazendo as informações de que o jogador da base do Internacional estava ali muito próximo desse acerto com o Vasco e coisa e tal. Mas, desde aquele momento, a negociação tinha dado uma esfriada, né? Talvez por ter vazado a informação. Porque tem isso também no Vasco, né? Quando a informação vaza, o diretor de futebol não gosta muito e acaba aí... Enfim, não gosta desse tipo de coisa, né? Quando a negociação vaza pela imprensa e tal. Isso pode ter esfriado um pouco a negociação. Mas, hoje, foi confirmada aí a contratação do atacante Tavares, de 19 anos, ex-internacional de Porto Alegre. O jogador já havia sido inscrito na Libertadores pelo Internacional, né? Chegou a disputar jogos ali pelo profissional. Mas, a expectativa, a tendência é que, inicialmente, o Tavares chegue para a equipe sub-20 do Vasco da Gama. É uma contratação, inicialmente, para a equipe sub-20, mas tem um ponto importante. Por quê? Ele deixou o Internacional exatamente porque não teria muitas oportunidades no time profissional. Então, ele vem para o Vasco para assinar para o sub-20. Enfim, é para se pensar um pouquinho. Talvez, ali, chegue para ser uma contratação do sub-20 para não ter aquela pressão de que... Ó, contratação para o profissional, não sei o quê. Vamos lá, vai jogar. Talvez fique ali um pouquinho no sub-20 e depois vai ali subindo aos poucos, né? Para ganhar espaço também na equipe profissional. Mas, Tavares, atacante de 19 anos, foi super artilheiro aí das categorias de base do Internacional, né? A torcida do Internacional, inclusive, queria que o jogador ficasse. Ele que não quis renovar o contrato com o Inter. E, como eu disse, não renovou exatamente por isso, né? Por querer mais espaço no time de cima. E, agora, assina com o Vasco da Gama. O Tavares, inclusive, que nas redes sociais, né? Já afirmou por algumas oportunidades que é torcedor do Vasco da Gama. Então, agora, vai defender o clube do coração. A informação já foi confirmada também pelo Globosport.com. Então, a informação aí da chegada, né? Do atacante Tavares. Ele é guardado aí no início da próxima semana. Hoje é quinta-feira, né? Então, ele é guardado aí na segunda-feira. Para assinar o seu contrato com o Vasco da Gama. Está confirmada aí a contratação do Tavares. Informação que a gente trouxe aqui no canal umas semanas atrás. E que muita gente perguntava também nas redes sociais. E, para encerrar o vídeo aqui, vamos falar rapidinho do Dedé. Isso aí, hoje é aniversário do Dedé, né? Hoje, dia 1º de julho, o zagueiro Dedé está fazendo aniversário. E o Vasco fez uma publicação nas redes sociais, parabenizando o jogador, né? E isso ali, meu amigo, quando o Vasco postou uma foto com o Dedé, automaticamente, um monte de gente ali levou um susto achando que o Vasco estava anunciando a contratação, né? Mas não, o Vasco estava apenas parabenizando o Dedé pelo seu aniversário. Porém, uma informação importante sobre o Dedé. Ele conseguiu, hoje, assinar a rescisão de contrato com o Cruzeiro. Entrou em acordo com o Cruzeiro, assinou a rescisão. E o Dedé está livre para fechar com qualquer clube do futebol brasileiro, inclusive o Vasco da Gama. Você queria o Dedé de volta no Vasco? Ou você acha que a gente já tem muito jogador aí com problema físico, né? Problema de lesão, jogador que está aí tentando se recuperar de lesão. O Dedé viria nisso aí também, né? Um contratinho de produtividade, alguma coisa do tipo. Mas o Dedé é um cara que mexe muito com o sentimento do Vascaíno. Por conta de 2011, né? Da Copa do Brasil. Foi ali um ídolo que surgiu no Vasco. Depois saiu, acabou falando algumas besteiras ali. Deixou o torcedor um pouquinho chateado também. Mas é um jogador que tem muito carinho, né? Do torcedor do Vasco. E sempre que o nome dele é especulado, é ventilado, muita gente pede a contratação do Dedé. Então as informações são essas, né? O Dedé está livre de contrato. Assinou a rescisão com o Cruzeiro e agora pode fechar com qualquer outro clube. Mas a gente não tem aqui informação de nenhuma negociação entre o Dedé e o Vasco da Gama. Hoje o Vasco parabenizou o Dedé lá nas redes sociais. Mas apenas isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like que é importante. Se inscreva no canal. Saudações às Caínas. Até a próxima. Fui!